Ó, agora é nove horas da manhã, quinta-feira, não é muito cedo? Não, e se de repente quando é nove e meia, dez horas, eu apito com as dez. Você apita com as dez? É, aí já fiquei sem tomar uma cerveja. Que que é? Se eu morrer, então eu já tomei. Apitar com as dez é morrer? Ô, apitou com as dez. É quando a pessoa apita com as dez, ela já foi. Ah, tá morto. Tá morto. Então se chegar nove e meia, você apitar com as dez, pelo menos você tomou uma. Já tomei. Já foi pra lá? Já. Já. Fui pro inferno. Fui pro inferno. E aí